Olá pessoal, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês que eu fiz com um prato de bolo, esse prato de plástico sabe, e aí coloquei aqui no quintal, então quando a gente compra bolo na padaria às vezes vem essas embalagens né, e elas são muito bonitas porque elas já tem esse detalhe todo esse trabalhado que muitas vezes a gente nem percebe, então fazer uma arte para o quintal assim é bem legal né, os cachorros aí correndo para lá e para cá, então eu vou ensinar agora como é que se faz esse tipo de material aí tá, então agora eu tô aqui no meu ateliê né, e eu vou mostrar para vocês como é que faz então a mandala que é para o quintal, esse aqui é o prato que eu falei para vocês ó, então teve aniversário na família né, então eu sempre já recolho esse material antes de pessoal descartar e tem vários modelos ó, são muito bonitos né, e vale a pena a gente guardar alguns ó, e fazer essa arte tão bonita para o quintal né, às vezes para uma sacada de um apartamento também fica bem vistoso né, e até atrás dos passarinhos, aqui tem outra que eu tô pintando ó, a gente já pintei o lado azul aí ó, é bem fácil, o que que eu tô usando? Um pincel mais largo né, para pegar essa área aí, claro que os outros, os menores, o pincel vai ter que ser menor e tinta PVA né, tinta de artesanato mesmo tá, aqui a minha é fosca mas, se tiver com brilho também, pode ser né, uma tinta bem básica é tinta de artesanato, eu tenho esses potes maiores porque eu uso bastante tinta, mas pode ser aqueles bem menores também né, então eu vou terminar essa aqui para mostrar para vocês depois a outra combinação de cores, então aqui eu fiz verde com azul né, lá do quintal que eu mostrei a pouco, laranjada com roxa, depois fazer outra combinação de cores, eu vou terminar essa aqui e já volto para mostrar então só mais uma dica aqui ó, não vai muita tinta né, esse formato aqui já é bem legal porque o pincel ele se acomoda dentro dessa forma, então a gente quase, quase não tem erro para fazer isso aqui tá, se passar da área ali, é só limpar né, pegar um paninho aí, tirar o, a parte ali que, que passou, que passou além da forma né, então é, não vai muita tinta né, então precisa também fechar muito, eu não passo duas de mão né, porque, fica lá no quintal, fica bem invisível já, já com uma de mão já fecha bem né, mas quem quiser pode passar duas de mão, pode passar um verniz abaixo de água também né, e também é bem legal tá, né, bem caprichadinho né, eu deixo ali no quintal e ali, é, não tem problema também, não fica aparecendo tantos os detalhes assim né, mas se for fazer para um ambiente interno, dá para caprichar um pouquinho mais tá, então é, é bem tranquilo, as crianças podem fazer, podem ajudar na combinação de cores né, e o ideal é, é a gente recolher esse material né, né, mas quem quiser fazer mais quantidades, aí tem na loja de doce, tem essas embalagens para comprar né, mas só lembrando que vai comprar também a parte de cima, tá, daí fica um pouquinho mais caro né, eu não faço ideia, quanto é que custa esse tipo de embalagem, é, a parte de cima, a tampa do bolo aqui, eu usei, parece uma bacia né, eu uso para colocar as minhas lãs, então eu ocupo todo ele né, e sempre é essa a intenção, não é questão de reciclar né, é uma questão de reutilização né, porque a gente pode fazer alguns, alguns objetos decorativos bem interessantes, utilizando o formato que eles têm né, eu não tô interferindo aqui, mais nada com tesoura, coisa e tal, eu tô respeitando o formato que ele tem, é muito bonito, né, é um formato muito bonito, é uma mandala, né, fica incrível no quintal, sabe, você fazer boas combinações de cores, isso fica muito lindo, tá, então eu vou terminar aqui, já volto para mostrar. Então, gente ó, eu acabei de pintar, tá, aqui tem uma dos dois lados, já coloquei um fio de nylon, então, para amarrar depois né, tá aqui, cada um já tem um fiozinho, aqui eu mesclei um pouquinho a flor, com duas cores aqui, tá secando ainda, por isso que a tinta tá assim um pouco, é, transparente ó, aqui também, aqueles pratinhos que são mais fundos assim, você também pode fazer ó, também tem um desenho muito legal, né, é só acompanhar o desenho, tá, é acompanhar ali o, a estrutura do pretinho, nesse caso eu fiz um pouquinho diferente ó, aqui dentro eu respeitei o elevado que ele tinha né, e aqui, aqui, é, essa forma para cima aqui, e aqui eu só, é, eu pintei os riscos e depois no meio, porque é pequeno o espaço aqui, então borra muito né, mas fica muito legal, cada pratinho, então tem um, uma característica, tem os brancos também, que ficam muito bons, agora eu vou levar lá nas árvores e já mostro para vocês. aqui então já estão nas árvores, né, o vento bate, ó, ficam muito bonitas, ó, tá, bem colorido, aqui no caso é o meu quintal, né, tem várias árvores com frutas aqui, com limão, laranja, ó, olha que linda é essa, né, meus cachorrinhos, isso são coisas que eu acabo, é, é, pegando, às vezes é um encontro, é um material descartado, então eu gosto muito de colocar as coisas assim no quintal, né, é aquela primeira que eu mostrei, e aqui é a pequenininha, né, então espero que tenham gostado, e façam aí, decorem aí sacadas e ambientes, né, o Alex tá feliz, corre, corre atrás dos passarinhos, então é bom para decorar, né, para deixar o ambiente mais, mais alegre, né, aí fica muito legal, tá, um abraço para todos, bom trabalho por aí, então, gente, só para complementar, se você gostou do vídeo, compartilhe, mande para as amigas, mande para os amigos, mande para áreas de educação, de escolas, lugares que trabalham com a terceira idade, esse é um material muito bom, muito fácil de fazer, né, de reproduzir, e fica muito legal, tá, deixe também seu like aí no canal, né, que ajuda bastante, e obrigado pela atenção, mais uma vez.